Música Receba as flores, querido Em cada flor um beijo meu São flores lindas, querido Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mas nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro, então casados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E adeus, mas nada pedirei Querida, mil vezes querida Deusa da terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei